Um erro bastante comum em celulares Android é o erro app apresenta falhas continuamente. Isso pode estar te impedindo de usar algum aplicativo preferido, por isso no vídeo de hoje vamos ver como corrigir esse erro tão irritante. Olá, eu sou o Edu, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Antes de começarmos, como de costume, já deixa aqui seu joinha, clique em inscrever-se e marque o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. E caso você queira ainda mais dicas sobre tecnologia, siga-nos no Instagram, arroba Wondershare Underline BR. Quando o aplicativo apresenta falhas continuamente, existem algumas possibilidades. Ou o aplicativo está com algum bug em alguma atualização recente, ou ele está em conflito com algum componente do sistema. Ou algum componente do sistema integrado dentro do aplicativo está apresentando falhas devido a alguma incompatibilidade com a versão atual do seu Android. É difícil saber com exatidão qual é o problema. Por isso, vale tentar cada solução que vou apresentar nessa lista. E ver qual desses resolve o erro que é apresentando falhas continuamente. Antes de irmos para métodos mais complexos, você já pode tentar o básico, que é reinicializar o seu celular. Como eu sempre digo, quando você reinicializa o seu dispositivo, todos os processos internos do sistema Android são fechados e reabertos. Isso pode corrigir a maioria dos problemas. Então, simplesmente desligue o seu celular, aguarde alguns segundos e ligue novamente. Agora, se isso não corrigir o problema, vamos para os métodos mais complexos. Se você já reinicializou o seu celular, verificou se tem atualizações, atualizou o aplicativo e ainda assim estiver apresentando aquele erro tão irritante, você deve tentar reinstalar o aplicativo. É comum que algum arquivo corrompa durante alguma transferência de dados ou então durante a execução do aplicativo. A instalação em si pode causar uma ruptura no arquivo. Então, se o arquivo estiver corrompido, a melhor coisa a se fazer é reinstalá-lo. Então, basta vir aqui na Play Store, pesquisar pelo aplicativo em questão, tocar no botão desinstalar, aguarda a desinstalação concluir e, em seguida, toque para instalar novamente. Dessa forma, se for qualquer problema relacionado à instalação ou algum arquivo interno corrompido do aplicativo, isso deve corrigir o problema do app apresentando falhas continuamente. As vezes você tem esse problema relacionado a algum aplicativo do próprio sistema, ou então algum aplicativo ali do Google. Como, no caso, o sistema Android é da empresa Google, alguns aplicativos que vêm instalados de forma nativa são da própria empresa. E, as vezes, esses aplicativos podem apresentar alguma falha ou bug. É bastante comum aparecer o erro, app apresenta falhas continuamente, e esse aplicativo ser algum relacionado ao Google. Se esse for o caso, você pode tentar os métodos anteriores, e isso deve corrigir o problema. Um adendo aqui é que, se esse erro começou a surgir depois que você instalou algum aplicativo específico, pode ser que o aplicativo que você instalou esteja em conflito com algum aplicativo do Google. Nesse caso, a melhor coisa a se fazer é desinstalar o aplicativo que você instalou antes de surgir o problema. Eu recomendaria também que você desse uma olhada nesse vídeo aqui que fizemos recentemente, mostrando como resolver o erro, aplicativo parou de funcionar. Porque nesse vídeo aqui, eu falo sobre um componente que pode estar relacionado a esse erro de app apresentando falhas continuamente. Então, vou deixar aqui no card caso você queira dar uma olhada. Caso nada desse vídeo resolva o seu problema. Agora, uma coisa é fato. Esse erro do app apresentando falhas continuamente, na maioria das vezes, está relacionado diretamente com o sistema Android. Seja um conflito direto de algum componente do sistema com algum aplicativo, seja o Google ou então o aplicativo de terceiro que você instalou, por isso é muito importante que você utilize um software que será capaz de corrigir bugs e falhas do próprio sistema. Afinal, temos que resolver o problema diretamente pela raiz, que nesse caso é o sistema Android. Por isso, vamos usar um software que tem uma ferramenta específica para lidar com erros, falhas e bugs do sistema Android, que é o Dr. Fone. Inclusive, o link está aqui na descrição do vídeo para você baixar e instalar aí no seu computador. Quando abrir o software, você vai ver várias ferramentas bem interessantes aqui. Aqui vamos usar a reparação do sistema, que é uma ferramenta específica para reparar problemas do sistema Android e também do sistema iOS. Selecione o seu sistema operacional, nesse caso aqui é o Android, e aqui você pode ver uma lista completa de todos os problemas do Android que o Dr. Fone é capaz de corrigir, como tela preta, danos do sistema, falha de atualização do OTA, preso em loop de inicialização, entre várias outras causas bastante comuns em dispositivos Android. Clique em iniciar e conecte o seu dispositivo ao computador com o cabo USB. O Dr. Fone irá reconhecer o seu dispositivo e aqui será necessário selecionar a marca, o nome, modelo, país e a operadora que você usa no seu dispositivo. E agora você pode prosseguir para o processo de reparação do sistema com o Dr. Fone. Será necessário fazer o download do firmware do dispositivo. Quando o download for concluído, clique em reparar agora. Irá aparecer um aviso te alertando que esse processo irá apagar todos os seus dados. Ou seja, o seu dispositivo vai ser formatado para o padrão de fábrica. Isso significa que tudo será deletado no seu dispositivo. Então é importante que você tenha um backup antes de prosseguir com esse método. Se você quiser, tem como fazer um backup diretamente pelo Dr. Fone para salvar todos os seus arquivos, vídeos, fotos, contatos, tudo diretamente no seu computador. Então eu recomendo que você faça isso antes de prosseguir. Se estiver tudo bem para você, digite a sequência de zeros e clique em confirmar. Isso já dará início ao processo de reparação do sistema Android. E dentro de alguns minutos, o seu dispositivo já vai estar totalmente corrigido para você. Espero que você tenha conseguido corrigir esse problema do app apresentando falhas continuamente no Android. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários que eu te respondo. E se você ainda não deixou o seu joinha, esse é o momento. Clique também em inscrever-se e marque o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. E aqui no final tem duas ótimas sugestões de vídeos para você. Nesse daqui mostramos como corrigir erro do Android. App não foi instalado. E nesse outro aqui falamos como recuperar arquivos de celular com tela quebrada. Clique em um dos dois e nos vemos lá. Tchau, tchau.